Fala galera do canal, beleza? Cleitones Colecionador trazendo o vídeo do Fusca aí Essa miniatura que vai ser a miniatura do sorteio Galera, vai começar de hoje, no dia 8 E o sorteio vai ser no dia 7 de dezembro Vai ser num sábado, beleza? Já tá... O que eu vou tá fazendo aí pra vocês estarem concorrendo? Simples, tem que ser inscrito do canal No dia do sorteio não pode tá bloqueado aí pra mim ver se é um seguidor mesmo E você vai deixar nos comentários aí Hashtag quero ganhar esse Fusca Apenas isso galera Ser seguidor do canal Inscrito né E deixar a hashtag Quero ganhar esse Fusca O sorteio vai ser apenas aqui pra... Pro Brasil mesmo né Por enquanto não dá pra mandar pra fora aí Quem sabe mais pra frente a gente vê isso aí É uma miniatura simplesinha Mas... Espero que o ganhador Faça aí um bom aproveito Em personalizar ou Modificar alguma coisa Tá bom pessoal? Boa sorte a todos aí que... Que participarem Até mais aí Até o dia do sorteio Tchau 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 Tchau